Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 27 de outubro de 2022. E a entrevista está publicada no canal youtube.com barra Papo de Veterinária. Existem muitas lendas para quem deseja trabalhar em clínica de equinos. Que o mercado é muito competitivo, que mulheres terão mais dificuldade para conseguir uma oportunidade, que é mais fácil para quem já tem vivência com a espécie, enfim. Mesmo com o tempo passando, muitas dessas impressões continuam da mesma forma que há anos atrás. E nossa convidada de hoje, Carla Dantas, vem quebrar o tabu e contar diversas experiências que teve trabalhando com cavalos de esporte de alta performance e depois na área comercial. Carla, como é que foi para você escolher a medicina veterinária? Era aquele sonho de infância ou foi algo que surgiu em algum momento específico da sua vida? Na verdade, sempre foi a profissão que eu sempre quis sem nem saber o nome dela. Sabe, você queria ser médico de bichinho? É aquele clássico. Eu estou inserida nesse sonho de infância. E eu não sei muito bem em que momento o clique virou para o cavalo, porque eu não tenho cavalo, eu não fui criada em fazenda, em sítio, nada disso. E, para você ter uma ideia, meu primeiro contato pessoal com o cavalo foi na Universidade Rural, quando na primeira semana de aula eu já quis saber onde era o estágio, onde era o hospital de grandes, porque eu queria trabalhar com o cavalo. É bem interessante esse perfil, né? Porque alguns alunos acham que, para você querer trabalhar com grandes, você já tem que ter uma vivência prévia, né? Eu, às vezes, conversando com aluno, palestra, sempre tem alguém que fala assim, ah, mas eu não sou do cavalo, eu queria trabalhar. Cara, eu também não era, né? Então, não desistam, né? Já é a primeira dica que eu dou, porque eu comecei assim. E aí, quais foram as oportunidades que você foi encontrando ao longo da graduação que te permitiram realmente se inserir na área de equinos? Eu, primeiro assim, quando eu pensei em fazer cavalo, no Rio de Janeiro a gente está aí, sabe? Porque a minha contemporânea, inclusive, de rural, a gente tem duas universidades públicas, né? Com veterinária. Uma que é bem urbana, que é a Federal Fluminense, e a rural. Como diz o nome, é mais para o interior e é mais voltada para grandes animais. Como eu queria, eu já foquei 100% no meu desejo de estudar lá. E com isso na cabeça, como eu falei, na primeira semana eu já quis saber onde era o hospital de grandes, já fui atrás de estágio. Até porque eu tinha que saber, né? Vai que eu queria fazer isso tudo, mas chegasse lá, não tivesse a menor aptidão, não gostasse do negócio. Eu tinha 5 anos para decidir o que eu ia fazer na vida. Então, ali, eu tive a primeira oportunidade, foi no hospital da Rural, né? Até por esse perfil da Rural. Lá tem um hospital veterinário de grandes animais. E foi ali que eu consegui meu primeiro estágio e tive meus primeiros momentos com grandes animais, né? Porque o hospital é de grandes. Mas sempre direcionando muito para o cavalo. E aí no Rio de Janeiro, como você comentou, a gente, às vezes, não tem muita oportunidade de vivência com cavalos, exatamente por ser um grande centro urbano, né? E aí, como é que foi para você conseguir outras oportunidades fora do ambiente universitário? Geralmente, a gente estimula os alunos, né? A saírem daquela zona de conforto do campus da universidade e terem vivências fora. Então, como é que foi para você? Foi engraçado porque eu fazia estágio no hospital de grandes, né? Desde o primeiro período. E aí, na Rural, tinha muito projeto de pesquisa, e tem até hoje, com animais. Hoje eu sei que tem o seu, mas tem outras. Na nossa época era um pouco mais fácil, né? Você submetia e fazia os experimentos. E estava tendo um experimento com o cavalo no hospital. Eu fui perguntando, fui me informando, fui ajudando. E uma orientada, né? Uma aluna da graduação, mas assim, bem de final de curso, né? De nono, talvez. Ela comentou comigo, assim, ela falou, nossa, você é tão... Você leva jeito, né? Aquela história do... Você leva jeito? Por que você não procura estágio fora daqui da universidade? E eu falei assim, cara, mas eu não conheço nada, eu não conheço ninguém, eu não faço ideia. Como é que eu vou chegar assim, sabe? Com a cara e com a coragem. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, eu faço estágio na Ípica e no Jockey. E eu estou saindo da Ípica para fazer somente estágio no Jockey, porque eu agora consegui um estágio remunerado, que eu estou formando e tal. Vai lá, porque pelo menos a minha vaga você tem que vai abrir. Então, você procura o fulano, o fulano, o fulano, lá na clínica e tal, não sei o quê. Eu me enchi de coragem no fim de semana, fui lá, bati na porta, me apresentei e pedi estágio. Assim, na cara e na coragem. É bem bacana isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam à espera de uma indicação, de alguém que pega pela mão e leve. Vem aqui que eu vou te levar até o lugar para você conseguir a oportunidade. E muitas vezes isso não acontece, né? A gente não tem realmente essa possibilidade de ter alguém que abre a porta para a gente. A gente tem que ir lá e bater, né? É, e talvez ela nem saiba que ela fez tanto por mim. Com essa dica, né? Não foi nada demais. Uma coisa que eu acho que a gente pode fazer sempre pelo próximo, sabe? De, pô, eu vou sair. Você não quer tentar? E mesmo que ela não saísse, poxa, vai lá. É um mundo fora da universidade que a gente pode ir, né? E foi muito legal, porque eu comecei o estágio no mesmo dia, que eu sou vocuda, né? Então, o veterinário perguntou, quando você pode começar? Eu falei, agora. Ele falou, então, já segue essa moça, já vai lá ajudar no curativo. Então, eu comecei no dia que eu pedi estágio e fiquei lá até fechar a clínica. E aí, como é que foi essa sua experiência profissional trabalhando na hípica? Que a gente sabe que o trabalho com os animais de esporte, ele é bem específico, né? Um nicho bem específico dentro da atuação com equinos. Ainda mais quando você pensa em uma sociedade hípica brasileira lá no Rio de Janeiro, né? Com cavalos caríssimos, enfim. Então, como é que foi essa experiência profissional para você? Foi engraçado, porque nesse dia do início do estágio, a pergunta, né, você já tem experiência com cavalo? Você já mexeu com cavalo? E eu falei, não, já. Eu já faço estágio no Hospital da Rural. Ah, então pega esse cabresto, entra aqui nessa cocheira e pega esse cavalo. Poxa, eu estava acostumado com aqueles cavalinhos, né, da roça. De repente, me sobe aquele cavalo que eu não dava altura nem de botar um cabresto, né? Então, assim, mudou da água para o vinho, realmente, a minha realidade. Mas é cavalo, né? Então, a gente, eu já sabia um pouquinho de mexer, já pergunta daqui, pergunta dali. Realmente, é outro mundo, né, do que o cavalo do hospital que a gente estava acostumado a ver. Mas eu brincava muito que eu tinha os extremos nessa época. Porque a Rural, sem muito recurso, às vezes, chegavam cavalos muito já judiados, né, atendidos até por práticos, e a gente chegava com pouco recurso e inventava até para tentar salvar. E na Ípica, a gente tinha tudo na mão, que era um raio-x, era fácil, que era um ultrassom, era mole, né? Então, eram, assim, muitos opostos. Mas eu sempre pensei muito, assim, a realidade lá fora não é nem uma coisa nem outra. Então, a gente tem que entender o meio do caminho ali é onde eu trago de melhor da Ípica e da Rural. E aí, montar os meus protocolos, as minhas ideias, a minha forma de clinicar, de agir. E eu sou muito grata por ter tido os dois, né? E, assim, não é um bicho de sete cabeças fazer estágio na Ípica nem no Jockey. A gente tem essa barreira porque acha que é algo inalcançável. Mas são clínicas veterinárias com veterinários, muitos até que se formaram na mesma universidade que a gente, e que aceitam estagiários, né? É uma questão, realmente, de partir do princípio de que a gente precisa, mas eles também precisam da gente, porque a gente está sempre precisando também de uma ajuda e quebrar um pouco desse receio e encarar, porque eu acho que até o fim da vida a gente vai estar encarando um monte de coisa por aí, então é só começar. E aí, Carlinho, em que momento você identificou a necessidade ou você teve o desejo de fazer uma pós-graduação? Logo, quando a gente faz a faculdade, a gente se forma médico veterinário. A gente tem toda a grade nossa voltada para todos os animais. Claro que a gente vai puxando sardinha aqui, outra ali, se dedica mais, se aprofunda mais, procura estágios naquilo que a gente quer trabalhar, mas a nossa formação é para todos os animais. A gente tem clínica de todos, a gente tem propedeutica de todos, enfim. Só que a gente vai procurando. Só que falta alguma coisa, né? Quando você quer especificamente alguma coisa, você quer medicina felina, você não vai ter o foco só para aquilo. Então, já no fim da graduação, onde a gente ficava mais ativo no hospital e tinha uma certa autonomia até, porque a Rural nos permitiu isso, né? Thaís passou por isso também. Faltava um pouco mais, né? Faltava um pouco mais de um olhar de alguém que vivenciasse aquela clínica de cavalo mesmo. Porque a gente teve ótimos professores de clínica que trabalham com cavalo, mas trabalhavam também com bovino. E tinha uma realidade acadêmica que muitas vezes não é o mundo lá fora, né? Então, eu senti essa necessidade já no final do curso, querendo uma coisa que fosse mais voltada para o cavalo. E aí, eu fui procurar uma pós-graduação com clínica de cirurgia de cavalo. E essa ideia já surgiu logo na própria graduação. Porque você fica querendo um pouco mais sobre aquilo que você gosta, né? E a faculdade não está nem errada. Não vou dizer que... Mas é que é tão generalista, né? São tantos assuntos. Não dá para focar. Então, a gente precisa se dedicar um pouquinho mais. Então, foi meio automático. E aí, Carla? Você acabou, no final dos contos, se direcionando para a área comercial, certo? Você acabou fazendo MBA em gestão empresarial. Então, assim, o que você identifica de características suas ou de aptidões que você precisou desenvolver para conseguir se inserir nessa área? Porque a gente sabe que existe um perfil mais ou menos comum a profissionais que se inserem em cada uma das áreas da profissão. Então, às vezes, a pessoa que é mais descolada, que conversa mais, que desenvolve ali aquele diálogo de forma mais tranquila, tem mais facilidade para ir para a área comercial, para um atendimento diretamente com o público. Aquela pessoa que é mais retraída, às vezes, já fica lá no laboratório, lá na patologia. Então, o que você identifica de características que talvez sejam até suas, inatas, que favoreceram essa sua inserção? Eu caí de paraquedas na área comercial por coisas da vida. A clínica que eu trabalhava fechou, estava com oito meses e meio de gravidez, não quis assumir a clínica, então foi um momento de muita mudança na minha vida. E surgiu a questão, a proposta de trabalhar na área comercial. E aí, eu falei, gente, mas como assim? Eu não sei fazer isso, né? Eu sei mexer com o cavalo, eu sei clinicar. e aí, só que na verdade, Thais, uma coisa que me falaram e é mais pura verdade, cada vez que nós, veterinários clínicos, vamos prestar um serviço, a gente está se vendendo, está vendendo o seu serviço, você está vendendo o seu conhecimento, o seu prognóstico, o seu diagnóstico, o seu acompanhamento. Então, cada dia que eu vou atender um cavalo, e aí eu trabalhava numa clínica, eu não era o figurão da clínica, e eu chegava para atender esse cavalo na cocheira e o cara olhava para mim e falava, mas cadê ele? E eu tinha que me impor ali e falar, olha, ele não está, quem está sou eu, eu vou examinar o seu cavalo. Isso é uma certa forma da gente estar se vendendo, numa palavra, vendendo no sentido, vendendo o seu serviço. E de verdade, isso a gente consegue encaixar em qualquer coisa na vida, seja um produto, seja um serviço, a gente precisa fazer isso. Então, querendo ou não, a gente faz. essa história de, ah, eu vou fazer veterinária que eu não gosto de gente, o cachorro não chega na clínica sozinho, o cavalo não chega na clínica sozinho, então a gente vai ter que lidar com o público. É a mesma coisa, ah, eu não gosto de vendas, eu não sei vender nada, mas você trabalha com serviço, então a gente precisa. Então, foi um primeiro start que me deu, que falou, puta, é verdade esse negócio, pode ser que eu nunca tenha percebido. E uma coisa que eu sempre acreditei muito e toda empresa que eu passei foi assim que eu trabalhei, é entender aonde aquilo agrega em benefício da saúde do animal, aonde aquilo agrega para o criador, onde aquilo faz sentido de realmente estar inserido naquela criação. Ler rótulo, ainda mais hoje, na minha época era um pouco diferente, eu sou até mais antiga que você, mas você ainda deve ter pego isso, na época do vendedor era aquele cara que não queria fazer nada, o cara não queria patologia, o cara não queria alimento, o cara não queria grandes, o cara não queria pet, mas era um cara que sabia conversar, era um cara que decorava fácil o rótulo, aí o cara ia lá e desenrolava. Hoje, o perfil da área comercial não é mais esse, o cara tem que ser um vendedor, sim, porque ele tem um produto para apresentar e ele tem que mostrar a importância daquele produto, mas ler rótulo, qualquer um hoje vai no Google e ler, e mais, vai item por item e descobre para cada um para que serve, então a gente não precisa chegar lá recitando o rótulo, nem dizendo que A serve para músculo, B serve para acalmar, não, o cara quer saber aonde aquilo vai trazer benefício para ele, de saúde, de competitividade, de recuperação, de crescimento, de fertilidade, e isso, uma bagagem do veterinário mesmo é importante, então lá atrás, há 12 anos atrás, quando eu me vi na venda, no comercial e não sabia venda, se você me perguntar no seco hoje se eu sei vender, eu vou continuar dizendo que não, mas eu consigo ver o valor dos produtos que eu trabalho hoje serem importantes em cada criação e não vai ser para todo mundo, tem criador que vai ter uma possibilidade financeira ou até de entendimento, vai ter outro que não vai ter e assim a gente vai seguindo, mas eu acho que o grande barato da área comercial, primeiro, é cada dia você está num lugar, isso pode ser bom ou pode ser ruim, então uma pessoa que seja muito apegada a uma rotina, ou acordar e ir para o escritório e sair, talvez ele fique meio perdido, não se adapte bem, eu já sou ao contrário, pandemia eu quase tive uma síncope de ficar todo dia em casa, eu gosto do movimento, eu gosto das pessoas, eu gosto dos lugares, cada dia num lugar diferente, uma conversa diferente, um aprendizado diferente, porque quando a gente converta com as pessoas a gente quer passar o que a gente quer passar, mas a gente aprende muito também, então ser aberto a isso, acho que é outro ponto importante, a gostar dessa interpretação, o cara que é mais tímido, retraído, ele não quer muita interação com pessoas, e às vezes me enviando falar mas você passa, você conversa com todo mundo, não gente, eu sou tímida, acredite, eu sou tímida, se eu chegar num lugar eu não conheço ninguém, eu vou ficar no meu cantinho, mas se eu chego num lugar, primeiro, tem cavalo, eu já vou no cavalo, daí vão surgindo as conversas, as conversas afins, os interesses comuns, e a gente faz uma conversa, mas eu nunca deixei de ser clínica, e eu sempre tentei agregar isso no serviço que a gente presta, porque não deixa de ser, quando a gente vai fazer uma visita técnica, por exemplo, então a gente tem esse olhar do clínico, eu acho importante, mesmo quem hoje veja assim, porque eu acho que hoje as universidades mudaram um pouco, até tem uma pegada mais com essa parte comercial, já se fala, na minha época não se falava nada, era uma área inexplorada, hoje já se fala, mas se o cara tá ali e fala assim, putz, eu sou bom nesse negócio de venda, eu conheço um rapaz, ele trabalhava com o pai lá no comércio da família, mas gostava de bicho, então ele fez veterinária, mas já querendo a área comercial, porque ele tinha uma pegada mesmo do comercial, sabe, do business mesmo, beleza, mas ele foi, mas ele tinha o conhecimento do animal, porque também imagina, você chega, fala, tá bom, mas é aquele potro ali, serve pra isso, você fala, o que é potro? Ah, que, aí você já perde ali a situação, então é importante a gente ter também a vivência, então, cara, faculdade é pra isso, fazer estágio, testar e conhecer, nem que seja pra ter certeza, olha, isso realmente eu não quero, não tem jeito, né, então é hora de experimentar, e se você tem um quê pra área comercial, não esquece a clínica não, porque uma hora esse trato, essa proximidade também vai te ajudar a pelo menos quebrar uma primeira barreira, a ter um assunto comum com aquele cliente que você está visitando, né, então eu acho que isso tudo agregou muito, então meu medo lá atrás, que eu falei, nossa, não vendo água no deserto, e continuo não achando que eu venda, mas eu sei te explicar por que que a água seria importante num deserto, né, isso aí, ok, né, isso pra mim tá ok, mas o vender a água, se for só esse compromisso, não interessa, eu já fico um pouco mais incomodada, e gostar do que faz, sabe, Thaís, eu acho que a gente já trabalha cinco dias na semana, né, contra os dois do fim, se você ainda for aquele negócio que te traz muito sofrimento, não vai dar certo, então tem que procurar, poxa, é a área comercial, é a clínica, é a medicina esportiva, porque aí a gente tem as subdivisões, eu gosto de clínica, mas eu gosto de clínica de cavalo, mas eu gosto de clínica de cavalo de esporte, eu gosto de clínica de cavalo de esporte, de cavalo de salto, então cada vez mais a veterinária também está se especificando, tem um mundo pela frente, e são cinco anos que a gente tem na graduação, que às vezes a gente só acorda pra ele no quarto, no quarto ano, talvez, e aí, o que eu vou fazer, e são cinco anos que a gente pode testar, errar, experimentar, já cortada a listinha, isso aqui não vai dar certo, e ir experimentando, e a área comercial é sim, uma área bacana, que te traz muita coisa diferente, muito dia diferente um do outro, outros desafios, você pode escolher, você pode conseguir trabalhar com uma marca super consagrada, uma Coca-Cola da vida, ou de repente você tem que trabalhar ali com a Pepsi, que não é tão... não é tão famosona, mas tá ali no meio, ou se chega pra você um tabajara, uma tubaína, e aí? Você vai ter que entender aquele ali, qual é o público que ele vai atingir, qual é o benefício dele, isso tudo também te desafia, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, esse apanhado, né? Mas eu sempre fiz também direcionado ao cavalo, se você me mandar falar vermífugo de cachorro, eu tô perdida também, né? Porque aí é dentro daquilo que a gente precisa. E aí, na área comercial, lógico, a primeira porta vai ser como um promotor, né? Que você vai começar a falar daquele produto pra uma empresa, ou pra uma distribuidora, ou pra uma loja, o promotor pode ser vendedor também, então tem um salário relacionado com venda, mas pode ser só numa promoção técnica, e aí eu, particularmente, fui subindo dentro das empresas, né? E cheguei a um cargo realmente de coordenação nacional dentro de uma empresa. E aí, quando você vai subindo, né? Vai subindo, é legal, é bacana, mas a responsabilidade vem subindo também, a cobrança vem subindo também. E aí é uma hora que você fala assim, cara, eu não sou administrador, eu não sou economista, eu nunca vi isso na vida, né? E, caramba, será que... Então eu tô errada. Foi aí que eu fui pra gestão comercial, foi aí que eu fui procurar um MBA que me desse um embasamento, sim, da parte comercial, da parte de negociação, da parte de... Que a gente realmente não tem na veterinária, né? E talvez isso seja até um gap muito importante de ser sanado, porque o cara tem que gerir a própria carreira, né? O cara que é autônomo, ele também tem que saber o quanto ele ganha, o quanto ele gasta, o quanto ele tem que cobrar pra poder cobrir custo, e na veterinária muitas vezes a gente não faz isso, né? E então seria importante pra todo mundo. Mas pra mim pesou muito quando dentro da empresa a gente começou a... Eu comecei a ter essas dificuldades porque era uma coisa que na minha formação nem de longe tinha passado. Foi aí que eu busquei o MBA em gestão e... Que é realmente lá o auge, mas, por exemplo, tem cursos no Senai, no Senac, que já dá pra fazer de agora, até pra você entender como gerir sua carreira, né? Que é uma coisa importante. E falei pra caramba. Mas tá excelente, porque eu acho que você trouxe várias questões bacanas, né? A gente para pra pensar que, assim, ainda existe, embora o perfil da veterinária tenha mudado bastante nos últimos anos, a gente que se formou há um tempinho atrás já tem essa percepção, ainda tem um caminho bem longo, né? A percorrer. E a gente sabe que dentro de todas as áreas da comercial é uma daquelas que é olhada meio de lado, né? Ainda tem um pouco desse conceito de, ah, o cara que não é bom em nada, o cara que não sabe fazer nada é o cara que vai se direcionar pra essa área. E existe uma gama tão grande de possibilidades de atuação, a necessidade de conhecimento pra você se inserir e crescer na empresa é tão grande e você tem que abrir um leque tão amplo, né? De saber lidar com pessoas, de saber lidar com parte de administração que a gente tem um contato muito pobre durante a graduação. Então, assim, eu acho que tem essa questão do olhar dos outros que às vezes eu converso com alguns convidados e aí, como é que foi pra você, né? Às vezes se inserir em uma área em que as pessoas te olham e por não entenderem o que é a sua atividade te acham menos veterinário porque você trabalha com aquilo ali, né? E às vezes você tem que ficar meio que explicando, desenhando pras pessoas, não, eu continuo sendo médica veterinária, eu continuo trabalhando com equino, eu ainda sou clínica, eu ainda tenho toda aquela bagagem de conhecimento e tô direcionando isso pra uma atividade que tem algumas demandas que são diferentes. Mas não significa que você perdeu ou que você tem que segmentar de maneira tão específica que você deixa de ser uma coisa pra se tornar outra, né? Muito pelo contrário, acho que tudo vai agregando ali pra você conseguir um desenvolvimento bacana e até um crescimento dentro da empresa. Eu dou o perfil mesmo, viu, Thaís? O próprio, no cavalo, né, que é onde eu vivencio, se você também não tá inserido, se você não conversa, por isso que eu falo, sabe, que é importante a gente já pensar de agora, porque se você não conversa, isso aí a gente tem que se adaptar, às vezes você conversa com o gerente, às vezes você conversa com o tratador, às vezes você conversa com o proprietário, às vezes você conversa com o cavaleiro, e a gente também tem que se adaptar a isso, né? como eu vou abordar, isso não é a faculdade também que vai dar, foi o MBA que me ajudou bastante, mas saber transitar por isso tudo é importante, e às vezes ter que se impor, porque muitas vezes quando você pega o pessoal mais antigo, principalmente, aí o cara te olha e fala assim, ah, você só quer empurrar produto, você já trabalhou com cavalo? aí hoje em dia eu falo assim, eu trabalhei 15 anos dentro da Ípica com cavalo de sal, aí o cara já olha e fala assim, sério? Sério? Ah, legal, aí já dá uma mudada, entendeu? Infelizmente, isso é uma realidade, ainda existe esse preconceito, né, de que o cara está na área comercial e ele não sabe fazer mais nada da vida, e a gente tem que ser específico e tem que ser profissional também dentro dessa área. E aí, Carla, existe ainda essa questão de características que às vezes não necessariamente da forma como eu falei, que eu acho que você colocou muito bem, essa questão de quando você vai oferecer um serviço, você está de uma certa maneira vendendo também, mas existe essa questão na área comercial muitas vezes exatamente dessa mobilidade, desse desapego, dessa possibilidade de estar cada dia num lugar diferente, fazendo uma atividade com uma demanda diferente, e sendo mulher, você encontrou alguma dificuldade com relação a isso, isso em algum momento pesou para você, porque existem questões que são muito específicas, do seu perfil, do seu tipo de relação, do seu tipo de apego com a família, enfim, eu já, vira e mexe, eu ouço relato de alunos, assim, ah, eu vou me formar aqui, e onde você acha que eu posso fazer estágio? Eu falo, ah, vai para São Paulo, ah, mas eu não quero sair de perto da minha família. Então, assim, para algumas pessoas isso é uma questão importante, eu acho que isso não está em discussão, né, se é bom, se é ruim, se é importante, se não é, cada um com o seu cada um, mas assim, a gente sabe que sendo mulher às vezes isso tem um peso um pouco diferente, então como é que foi para você? É, na verdade, assim, a clínica de cavalo, né, o cavalo em si já impunha isso, né, porque como eu fui trabalhar com medicina esportiva, com cavalo de alta performance, com cavalo de salto, esses cavalos viajam em competição muitas vezes, e a gente acompanha esses cavalos, então já era uma rotina para mim na clínica de viagem mesmo, só que aí, claro, né, primeira barreira é você ser mulher em um ambiente que é quase, 80% é homem, hoje, o hipismo, até, por exemplo, tratadora mulher, você encontra pouquíssimas, na Europa isso é super realidade, se não for mais mulheres do que homens, né, porque existe uma questão da mulher tratar com mais apego, mais carinho, o cavalo, né, essas discussões todas aqui culturalmente não, ainda é um ambiente predominantemente machista, então lá na clínica você já tem uma primeira barreira, né, que o cara já olha para você, ah, ela vem, sabe, tipo, o cara já tem um preconceito de você ser mulher, mas a questão das viagens, né, já me tirava um pouco de casa, e você sendo solteiro é fácil, né, você tem pouca coisa que te prenda, mas eu, e foi para mim, foi um marco, na verdade, quando eu tive meu primeiro filho, foram coisas que aconteceram ao mesmo tempo, aquelas coisas que acontecem, né, não foi planejado, como eu falei, eu estava com oito meses de gravidez, oito meses e meio, a clínica fechou, porque o veterinário para quem eu trabalhava, ele se mudou para a Europa e abriu a clínica dele lá, e eu fiquei, eu não quis assumir a clínica, porque eu não sabia como ia ser quando o meu filho nascesse, eu não quis essa responsabilidade, porque eu não queria deixar também nenhum cliente na mão, e acabou que quando ele estava com três para quatro meses, me convidaram para trabalhar numa, com venda, de produto veterinário, e eu falei, cara, eu não sei fazer isso, não, mas você conhece muita gente, você conhece os produtos, você já usou, então, se você me ajudar nesse giro, pelo menos, é alguma coisa, eu já estava doida para sair de casa mesmo, né, então, encarei isso como, como um novo desafio. E aí, na área comercial, eu vou te dizer assim, já é uma área que tem muito mais mulher, né, em vários níveis, tanto como promotora, como coordenação, como diretoria, né, a gente tem mulheres em altos cargos de direção e várias farmacêuticas veterinárias, mas ainda existe, sim, muito uma restrição da mulher, de uma maneira geral, primeiro que você chega sozinha, no meio do não sei aonde, para falar de produto, tem gente que leva para o outro lado, né, que aí você tem que ter muito jogo de cintura, e aí, como a viagem já era meio rotina, né, eu brincava em casa, falava assim, tá bom, eu estou viajando bastante pela empresa, mas a outra coisa que eu sei fazer é clinicar, quer que eu volte a clinicar? E aí, a clínica é sábado, domingo, feriado, né, emergência de madrugada, a área comercial é programada, eu fecho o meu mês, eu vou fechar novembro, o que que eu vou fazer em novembro? Eu te digo hoje onde eu vou estar em novembro, porque eu já fechei minhas viagens, eu já fechei minha planilha, eu já comprei passagem, então também não é uma coisa assim que vai surgir, a clínica é muito mais ingrata com isso, né, porque a gente, às vezes, programa e dá tudo errado, teu cavalo passa mal, vai para a mesa, quem ia viajar desiste, quem não ia resolve ir, você precisa acompanhar, então é uma questão de adaptação, e claro, é muito indivíduo, a minha vida, quando eu escolhi cavalo, eu já entendi que ia ser assim, e meus filhos, por exemplo, minha mãe está trabalhando, eu perdi já a festa de escola de criança, almoços de Natal, por conta de estar na clínica, trabalhando por emergência, né, a gente sabe, quando é que dá emergência em cavalo? Feriado, dia santo, Natal, porque o tratador também quer sair fora e às vezes dá uma vacilada lá e é quando tem emergência, já aconteceu isso tudo, na comercial é muito mais programado, né, olha, semana que vem eu vou estar fora, beleza, então organiza a vida e para mim isso sempre foi muito tranquilo, é lógico que você tem que estar junto com quem entende isso, e não é todo mundo que entende também, né, mas é uma escolha, não é fácil, mas também não é impossível, né, é uma questão de realmente se adequar e de novo, né, sem querer ser tão poeta, mas de novo, é o que te faz feliz, adianta você ter esse perfil, ter esse desejo, gostar de fazer isso, mas de repente ficar 24 horas na frente de um computador e todo dia em casa e isso aí vai te apagando, né, às vezes é melhor você ficar na correria, né, perder uma coisa aqui e outra ali, mas dentro de uma negociação, né, aí tudo dá vida é negociação, né, eu não vou ali, mas no outro fim de semana eu estou, e se adaptar, é realmente entender o teu benefício, né, a tua felicidade, a tua satisfação, e gente, nem tudo é dinheiro, né, eu já saí de empresa porque ganhava bem, mas não estava brilhando mais o olho, né, tem que ser uma coisa que te desafie, que te faça realmente acordar cinco horas da manhã que nem eu acordo, mas acordar e falar que preguiça, né, mas vamos lá, e vamos lá, né, são escolhas, não são fáceis, mas a gente precisa fazer, né, ajuda adulta, é isso aí. E aí, Carla, como é que foi a questão da responsabilidade técnica dentro de grandes eventos como Olimpíada, Paralimpíada, né, no nosso país, né, que já tem aquele impacto, né, da alegria de estar recebendo uma competição como essa no seu país, como é que foi essa oportunidade, como é que foi o trabalho, né, como é o trabalho de responsabilidade técnica dentro de um evento hípico como esse? É, foi realmente, lá atrás, o meu sonho de criança era fazer veterinária, mexer com o cavalo, depois que eu entrei na veterinária, eu falava, nossa, eu quero trabalhar numa Olimpíada, eu quero trabalhar num Pan-Americano, eu quero estar dentro de um evento desse tamanho, né, e aí, trabalhando na Ípica do Rio, eu tive a oportunidade de trabalhar num evento ípico muito importante que teve aqui no Brasil, chamado Atino Nast International Horse Show, foram cinco edições, a primeira foi em 2007, logo na sequência do Pan-Americano, foi em São Paulo, e o veterinário para quem eu trabalhava era o veterinário responsável do evento, e ali, no Pan-Americano eu tive a oportunidade de trabalhar, mas eu trabalhei um dia ou dois só, um day pass, porque eu estava na Ípica trabalhando enquanto o pessoal estava lá no Pan, mas já foi aquela coisa de, nossa, eu estou no Pan-Americano, que legal, e aí vieram os Atinas, e aí nos Atinas eu comecei a entender essa dinâmica, para um evento que a gente faz na Ípica, é um evento que para a gente era enorme, a gente não tinha noção do que que era, para fazer um evento do tamanho de um Atina, que é bem comparado, porque era um número de animais muito parecido com o que tinha na Olimpíada, teve um Atina que a gente teve voo de 56 cavalos no mesmo voo, um voo fretado, então, era uma dinâmica muito envolvente, sabe, que envolvia muita coisa, organização de um evento, segurança, biossegurança dos animais, o risco sanitário que a gente tinha que estar sempre atento, então, por eu ter trabalhado nesses eventos, quando começou a movimentação para Rio 2016, a veterinária responsável, a gestora de toda a parte veterinária, também é uma veterinária que trabalha com cavalo de esporte aqui em São Paulo, e a Juliana virou para mim e falou, nossa, saiu minha nomeação, vou ser gerente dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e eu falei, Ju, nem que seja para bater cama, cara, eu quero estar lá, ela falou assim, nossa, que legal, beleza, voluntariado, caminho é esse, tarará, tarará, beleza, eu me inscrevi como voluntária e tal, e para vocês terem uma ideia, o Rio 2016 foi, lógico, 2016, mas 2015 tinha um evento teste, e no evento teste, tudo já tem que funcionar muito próximo do que vai ser no evento, e aí no evento teste, a gente ainda vivenciava uma questão sanitária no Brasil, que era a questão do mormo, porque até então o mormo era lá no Nordeste, e aquela coisa e tal, só que naquele ano, em 2015, no início do ano, teve positivo para o mormo no Rio de Janeiro, em São Paulo, e aí ficou uma questão sanitária que vai ter, não vai ter, a esporte equestre então vai ser deslocada para outro país, mas na verdade assim, foi um trabalho primoroso, até a Universidade do Rural ajudou muito, porque fez toda a parte sanitária também de ectoparasitas, e tudo mais, a gente fez um vazio sanitário em Deodora, que é o local onde foi a competição, e aí nesse envolvimento todo, a Juliana um dia me ligou e falou assim, Carla, com a sua experiência lá de aeroporto, de entrada e saída de cavalo, que você fez isso muito na China, você não quer vir trabalhar com a gente no comitê? Eu falei, mas como funciona? Eu já tenho um emprego, eu trabalho numa empresa, ela falou, não, com responsabilidade técnica, na responsabilidade técnica você pode ter mais do que um, mais do que um assinado em carteira, porque responsabilidade técnica não é dedicação exclusiva, eu falei, bom, deixa eu saber se eu posso fazer isso, conversei na empresa, a empresa achou bacana, e assim eu fui, então eu comecei a trabalhar com eles, na verdade em 2016, no início do ano, e acompanhar toda essa parte de documentação, e aí veio o grande tormento, porque na verdade, a gente tinha que fazer, para o cavalo vir pular a Olimpíada, a gente tinha que fazer uma importação temporária desses animais, não é uma importação definitiva, por aquele período dos jogos, então eles entram no dia X e saem no dia Y, acabou, é isso, é o tempo que ele tem, e ele pode ficar, e o que esse cavalo pode trazer? comida nem pensar, porque eles têm muito medo do risco biológico, suplemento, medicamento, eles poderiam trazer, mas tinham que ser todos também importação temporária, então vieram listas e mais listas que cada federação teve que submeter ao mapa, dizendo, olha, vou trazer esse remédio, esse remédio, esse remédio, vou trazer esse suplemento, esse suplemento, esse suplemento, listado um por um para que que ele estava, por que que ele estava trazendo isso e o mapa tinha que autorizar, porque era uma importação temporária também, então você imagina fazer isso para 50 delegações, quase 200 cavalos se a gente pensar em Olimpíada, Paralimpíada, e era um por um, e cada federação teve que mandar o seu, então assim, vinha coisas que eu nunca ouvi falar na vida, ainda bem que existe Google, ia lá, procurava qual era a base, farmacológica, para que que serve, e aí vai e adapta o negócio, e aí você tinha dois métodos de aprovação, suplemento é com um departamento dentro do ministério, medicamento é com outro, então o mapa tinha o todo medo de falar, não, esse não vai, esse vai, e uma vez que é autorizado, era aquilo, porque no aeroporto o mapa fazia aleatoriamente, abria as malas para ver, olha, você declarou e isso está entrando, isso está entrando e isso aqui não está, e teve casos de falar assim, amigão, você falou que ia trazer esse copo branco, você está trazendo cinco garrafas vermelhas, você não pediu autorização, isso não está autorizado, essa carga está retida, e aí é uma confusão danada, chama a Carla para ver, gente, mas eu não fui eu que trouxe, o que a gente pode fazer? então assim, foi um desafio danado, porque foi no ano que a Rússia estava passando por muito problema de dopagem, os atletas, e exatamente o comitê russo me mandou todos os medicamentos em russo, porque era uma obrigatoriedade, a bula tinha que vir ou em inglês, ou em português, que a gente sabia que não, mas minimamente em inglês ou em espanhol, e os caras mandaram todas as medicações em russo, sabe, então você pegava um frasco, assim, a gente que conhece o Banamine, era Banamine, era muito parecidinha, mas eu não podia chegar e falar que era, e autorizar, porque estava em russo, o alfabeto nem é uma coisa que é familiar para a gente, eu falava, não meu amigo, essa carga tem que ficar retida, e o veterinário russo falando em russo, eu falei, amigo, não dá, não pode, entendeu, então assim, a gente passou, por algumas situações, assim, bem, bem delicadas, sabe, a questão da alimentação, foi autorizado só um tipo de feno, que ele vinha totalmente lacrado, né, por conta de risco biológico, então ele tinha que vir totalmente lacrado, que também foi feita uma licitação lá, só podia aquele, beleza, Olimpíadas, as equipes trouxeram, a gente teve quase problema zero com o alimento, só que chegou na Paralimpíada, por alguma carga d'água, que eu não sei explicar o que era, o pessoal da Vigia Agro falou, não, mas esse não pode entrar, mas por que não? Não, porque alimento tem risco biológico, esse alimento não vai entrar, não, mas tem aqui um documento, entraram para as Olimpíadas, não, esse não vai entrar, e aí corre para procurar documento, pega autorização, então assim, foram dias extremamente intensos, a gente tinha uma questão sanitária muito forte, né, porque com a questão do morro, o que foi acordado, é que esses cavalos só poderiam entrar em contato em solo brasileiro, dentro de Deodoro, dentro do Parque Ipio, então foi montada uma estrutura no aeroporto, com plataforma suspensa, os cavalos vinham do avião, no container, o container encostava nessa plataforma suspensa, passava para essa plataforma suspensa, saía do container, eram vistoriados pelos veterinários do Ministério da Agricultura, entrava no caminhão, esse caminhão era lacrado pelo Ministério da Agricultura, carregava o caminhão, a gente ia pela Avenida Brasil afora, com o batedor da Polícia Federal, para garantir que esse caminhão não pararia, não teria contato com outros animais, chegava no Parque Ipico, o Ministério tirava o lacre, esses cavalos saíam no caminhão, e aí sim eles podiam pisar no Brasil mesmo, que era a área de segurança, de biossegurança, que era Deodoro, que era o Parque Ipico, mesmo assim, esse cavalo vinha para uma área de pré-checagem, onde era ferido temperatura, monitoramento, se tinha secreção, ferido alguma coisa, passado por esse primeiro momento de avaliação pela equipe veterinária, aí sim ele entrava nas cocheiras, que eram de isolamento, foi um ano que realmente foi muito restrito, sempre é restrito acesso a pavilhões de cavalos em Olimpíada, em área de controle, mas por conta do risco sanitário, pela vigilância constante do Ministério, que esteve presente 24 horas dentro do Parque Ipico, a gente teve realmente muito cuidado. Então, eu digo assim, eu não morri, não matei, e não surtei por muito pouco, em vários momentos, mas não me arrependo nem um segundo de ter feito parte, eu conheci muitos veterinários do país inteiro, experiências fantásticas, um network absurdo, e a Paralimpíada, então, foi uma coisa de muita superação, porque a gente conversava muito com os atletas, eu não sabia como era o esporte paralímpico dentro da Olimpíada, dentro do paradreçagem, e eu entendi, comecei a entender a mecânica da competição, como eles são separados nas competições, e cara, são histórias de vida mesmo, de cada atleta ali, que é uma coisa sobrenatural, sabe, que faz isso que você fala assim, nossa, eu reclamando da vida, sabe, o cara dá um show, e com um monte de dificuldades que passou, eu depois dessa experiência, eu recomendo, minhas palestras todas acabam com uma foto, que foi do último dia de Paralimpíada, que a gente tirou foto com os anéis olímpicos, uma parte da equipe veterinária, e eu sempre encerro minhas palestras, e sempre deixo isso muito claro, que foi a melhor experiência da minha vida, e que eu recomendo fortemente, que todos, se possível, façam parte, é voluntário, eu fui voluntária, no final das contas, eu entrei como oficial, como RT, mas a minha expectativa desde o início, era estar dentro de um evento desse, porque só o que você vivencia, é diferente de qualquer outra coisa, só de estar lá é muito bacana, e é possível, sabe, não é uma coisa sobrenatural, ano que vem, o Pan-Americano é no Chile, dá para você organizar uma ida, vai lá, passeia um pouco, fica dois, três, uma semana, eu sei que todo mundo trabalha, que às vezes, os ferradores, por exemplo, eles falavam muito, que foi uma dificuldade, foi um gargalo muito grande, na Olimpíada foi ferrador, porque eles tinham que parar de ferrar, deixar de trabalhar, e ganhar o seu dinheiro, do dia a dia, para ficar num voluntário, dentro de um parque hípico, então é difícil, foi muito difícil, mas por outro lado, tem ferrador lá que eu conheci, que até hoje, me salva de um monte de coisa, porque são ferradores do Brasil inteiro, e na própria profissão deles, sabe, deu um estalo para eles, de começar a se profissionalizar mais, então são coisas que mudam na vida da gente, que a gente não tem noção, então assim, ir para o Chile ano que vem, dá para começar a programar agora, estou falando nem Olimpíada Paris 2024, estou falando 23 Chile, dá para programar, dá para ir, entendeu, você se inscreve lá, cara, é uma senhora oportunidade, né, e eu acho que todo mundo devia conseguir participar, né, eu falo que, eu já fico pensando em todos agora, lógico que não dá, né, mas, foi uma senhora experiência, e, muito legal, muito bacana de ter participado, tenho muito orgulho de poder falar que eu participei mesmo. Que história bacana, Carla, é muita experiência acumulada ali, né, às vezes num período relativamente curto de tempo, se você for comparar com o restante da carreira, mas olha a quantidade de demandas, né, de coisas que precisava resolver, que precisava fazer, e às vezes conhecimentos de questões até burocráticas, né, que a gente habitualmente não lida, né, não sendo pessoas que trabalham no ministério, então, é bem, é bem interessante o quanto isso agrega, em termos de conhecimento, de, enfim, de bagagem, então, é muito bacana. Carla, e você gostaria de deixar alguma última mensagem para o pessoal que está no curso de medicina veterinária, especialmente as meninas, né, as mulheres que querem trabalhar na área comercial, ou trabalhar com equino, que já tem essa questão de receio com relação, ah, é um mercado restrito, mercado de cavalo é fechado, é difícil se inserir, como eu vou fazer, conciliar a família, né, e área comercial também, que eu acho que é uma outra experiência sua bem bacana. Eu acho assim, eu já até falei, mas para deixar bem reforçado, eu acho que a gente tem, vocês têm anos ainda de graduação, que é a hora de acertar, de testar, de treinar, de descobrir se gosta, se não gosta, então, aproveite esse tempo, né, porque é a hora que vai ter alguém ali ainda segurando na sua mão, depois, a gente fica meio por conta, né, lógico que eu, graças a Deus, eu continuo tendo aqueles que eu recorro quando, quando eu não sei, não tenho vergonha de não saber, tenho sempre vontade de continuar aprendendo, mas na graduação a gente ainda tem esse respaldo todo, né, então é o melhor momento, e por ser mulher, a gente vai ter sempre esse olhar, infelizmente vai, mas isso não é definitivo, isso não pode ser decisivo na nossa escolha, sabe, porque eu já estive segurando o pé de cavalo, que o homem não segurava, porque eu sou forte pra caramba, não, porque eu sabia fazer, eu sabia exatamente o ponto de apoio que eu podia pegar e fazer, né, e aí você ganha um pouco de respeito ali, mas tem que fazer isso? Não, a gente consegue se impor pelo nosso conhecimento, mostrando o nosso valor, sabe, e não precisa, é lógico que tudo na vida, a gente tem que ter postura, tem que ter ética, né, tem que ter entendimento da coisa, né, eu acho que isso tem que ter seriedade, mesmo sendo estagiário, a gente tem responsabilidade, a gente tem que ter uma postura no ambiente de trabalho, é sempre ambiente de trabalho, né, por mais que seja estágio ou uma visita, a gente não tá em casa, a gente não tá com os nossos amigos, a gente tem que ter essa postura, e isso vai ser decisivo também pro olhar do outro, porque o preconceito vai vir, por ser mulher, por ser baixinha, por ser gordinha, por qualquer coisa, infelizmente o ser humano é assim, mas isso não precisa definir quem você é, né, e seja área comercial, seja cavalo, seja clínica, eu sou essa poeta que acha que tem que brilhar o olho, né, então assim, tem que te fazer bem, porque é uma coisa, você às vezes fica mais tempo no trabalho do que com a sua família, então se você não tiver um ambiente legal, se aquilo não te trouxer prazer e felicidade, não vai dar certo, né, então, e ter respeito por isso, e principalmente ter respeito pelas suas escolhas, e ter consciência, e aproveite a graduação pra testar essas escolhas, né, é o melhor momento, e não espera amanhã não, começa agora, né, a panela existe? Existe, mas a gente só vê a panela quando a gente tá fora dela, porque para pra pensar no mundo normal, você compra alguma coisa, se alguém não chega pra você e fala, é legal, é bom, já fui lá, vai lá, é gostoso, né, a gente precisa desse incentivo, então como é que eu vou dar estágio pra uma pessoa que eu nunca vi na vida? Como é que eu vou dar emprego pra uma pessoa que nunca trabalhou com isso? né, então, o estar na panela só incomoda quando a gente tá fora dela, só que o que que eu fiz pra estar ali na, tá ali também, né, só ficar reclamando também não vai adiantar nada, então, corra atrás, e eu digo pelo lado de cá, a gente tá precisando, né, a gente tá precisando de estágio, estagiário não é mão de obra barata, escravo, nada disso, gente, é troca, porque às vezes uma pergunta de estagiário te faz pensar o resto do dia, você fala, nossa, não tinha pensado nisso, te faz estudar mais, sabe, e a gente tá carente, porque há duas semanas atrás eu tava num concurso, e a gente teve uma estagiária só, se eu tivesse 10, eu tinha levado 10, porque eu precisava, né, então vá, procure, peça, você vai receber, não vai, mas a vida é cheia de não, vai lá, tenta, aproveita cada dia da sua graduação pra meter a cara, e aí o mercado vai abrir, porque você vai conhecer pessoas, você vai conhecer oportunidades, e vai com certeza entender aonde que é o teu caminho. Muito obrigada, Carla, foi maravilhoso saber um pouco da sua trajetória, das suas experiências que tem, né, aquelas reviravoltas que, é bom a gente saber que existem, porque às vezes a gente vê uma pessoa com uma atuação que a gente acha bacana, e fala, nossa, deve ter sido, né, suave, macio, linear, e tudo correu maravilhosamente bem, e a gente às vezes não tem essa percepção do quanto a gente pode ter, entre aspas, né, ali alguns percalços, alguns desvios, algumas adaptações, e continuar seguindo, né, que eu acho que é o mais importante. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui, e não esqueça de compartilhar com seus colegas, que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com.br Papo de Veterinária. E às segundas-feiras, estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri